Isso é 22 Music, pra caralho! Mulher, segui com você, não tem lero lero, mas se quer beijar na boca cê já sabe o que Quero ver, ver, seu popo mexer, eu quero ver 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 bunda subir Eu quero ver bunda descer Vai rebolando até o chão, para o rapice enlouquecer Vai rebolando até o chão, para o DJ enlouquecer Eu quero ver, ver, seu popo mexer, eu quero ver Seu popo mexer, eu quero ver Seu popô mexer, eu quero ver Seu popô mexer Mulher, segui com você Não tem lero lero, mas se quer beijar na boca Seu popô mexer, eu quero ver Seu popô mexer, eu quero ver Seu popô mexer, eu quero ver Bunda subir, eu quero ver Bunda descer Vai rebolando até o chão para o rapice enlouquecer Vai rebolando até o chão para o DJ enlouquecer Eu quero ver Seu popô mexer, eu quero ver Seu popô mexer, eu quero ver Seu popô mexer